A conduta de algumas pessoas na internet, sobretudo de jovens, tem levantado discussões. A mais recente, aqui em Fortaleza e em Sobral, se trata de exposição de fotos íntimas de mulheres, algumas menores de idade, nas redes sociais. De acordo com denúncias das vítimas, as imagens foram compartilhadas por homens. Mas qual a finalidade disso? Expor, chantagear, envergonhar, humilhar essas mulheres? Essa invasão é muito prejudicial porque gera estigmas, sofrimentos que seriam desnecessários se houvesse o devido esclarecimento do quanto é incoerente, indevido, o quanto que se é violentador a exposição de imagens que são no âmbito privado, íntimo e que não caberia, de modo algum, existir esse tipo de exposição. Compartilhar imagens íntimas sem consentimento é crime, com uma pena prevista de 1 a 5 anos de prisão e podendo ser aumentada em até 2 terços, dependendo do caso. Essa conduta de compartilhar, de divulgar esse tipo de conteúdo sem autorização, sem consentimento das vítimas, é crime, previsto no artigo 218C do Código Penal, com uma pena prevista que pode ir de 1 a 5 anos e pode ser aumentada em até 2 terços no caso de comprovação da intenção de humilhar, de se vingar da vítima ou de uma relação afetiva que facilita a obtenção do conteúdo. É importante que a sociedade não naturalize esse tipo de conduta, que é enviesada, que é motivada pelo machismo estrutural que coloque esses meninos numa posição, inclusive as pessoas não estão dando a seriedade que o caso pede, pode ser que haja outros crimes envolvidos, como ameaça, abuso sexual, pedofilia, então a gente precisa dar seriedade para esse caso, não é coisa de adolescente, não é brincadeira de adolescente, isso é crime. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia